Vitor traçou um caminho de mentiras. Já faz um tempo que eu tô namorando a Elizabeth, doutor. Ela sim pode testemunhar ao meu favor. Eu nunca nem vi essa jandira na minha vida. Ninguém vai acreditar que a gente tá namorando esse tempo todo. Não vão acreditar sim, basta você confirmar. Mas uma testemunha vai acabar com sua farsa. Você sabia disso, Elizabeth? Seu namoradinho aqui foi tomar uma água de coco e foi visto pelo dono do quiosque como a moça que morreu no dia seguinte e que ele diz que nem conhecia. Topíssima Topíssima